Foram vários sobrevoos no sábado no aeroporto Juvenal Cardoso. A aeronave do Grupo Especial de Inspeção ao Voo a Férias inspeciona os equipamentos de auxílio à navegação aérea em todo o país. No solo, uma equipe trabalhou no ajuste dos equipamentos para checar se o ângulo de rampa de aproximação e pouso está de acordo. Um trabalho sincronizado entre a pista e a aeronave do GEIV. O trabalho realizado neste final de semana aqui no aeroporto regional de Pato Branco é a última etapa para a homologação do equipamento chamado PAPI, que vai possibilitar também pousos noturnos. Etapa final para a melhoria da segurança. Naturalmente contribui para o município continuar com o trabalho de ampliação do sítio aeroportuário, a incorporação das áreas à direita e à esquerda da pista, aqueles 140 metros, necessários para posteriormente pleitearmos então um voo de uma aeronave de maior porte. Uma aeronave com motores a jato, com maior capacidade de passageiros, com as empresas aéreas que assim desejarem operar aqui. Para se chegar até aqui, o prefeito Cantu destacou o pioneirismo iniciado ainda na gestão do prefeito Harry Graff na década de 1950, até os dias atuais, com união e empenho de todos, o que possibilitou agilidade nos serviços oficiais. Teve um aeroporto que ficou cinco anos para esse avião que está aqui sobrevoando irem nas cidades, liberarem o PAPI. E nós, menos que dois anos e meio, estamos hoje com o avião aqui, fazendo esse voo tão importante, com um marco tão importante para nós termos os voos noturnos e sermos o verdadeiro aeroporto regional do sudoeste do Paraná. Ainda este ano, a comunicação sobre a inspeção e liberação para o uso do PAPI deverá ser feita pelos órgãos oficiais. Até agora, os prazos estão sendo cumpridos como esperado. Dentro do cronograma que foi definido ainda em 2022, tudo vem sendo cumprido, não com prazos exatos, mas dentro daqueles prazos estimados. Então, acreditamos que em dezembro teremos essa condição, conforme havíamos nos comprometido com o prefeito Robson Cantu, até o segundo semestre de 2023, entregar o aeroporto dentro desta condição de segurança com o PAPI funcionando e homologado. Com a futura liberação do uso do PAPI, novos voos podem operar aqui no aeroporto regional de Pato Branco. Já estamos com uma negociação com a Latam, estamos com uma negociação com a Gol. E se você olhar, o nosso aeroporto hoje já está preparado para receber o Boeing, o Airbus, e isso não tem problema. E se você olhar, o nosso aeroporto hoje já está preparado.